Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Vivo de Moto Um calorão, como é que tá por aí na sua região? Eu tô até sem luva e sem mangote, vou logo ali Hoje te peço a companhia Pra ir até a oficina do Silvestre Fazer mais um upgrade aqui na Classic Mais um porque o primeiro foi aqui Esses Razers Eu vou te mostrar lá na oficina o outro Que é a troca do banco Coloquei um banco do Pedrinho aqui Com soft gel Nossa, que banco delicioso Agora virou um sofazão aqui, ó Carabina E preto, pra combinar com os alforges Originalmente é marrom Que vem nela E eu coloquei um preto aqui Muito legal, material náutico E por dentro, soft gel Confortável demais Faltando agora uma viaginha, hein Com a motoca, pra testar Está aprovado o banco Por enquanto, que eu tô usando por aqui Rodando na região Tá mais do que aprovado Muito gostoso Não cansa mesmo O original, passa um tempinho Ele já começa a incomodar Esse aqui do Pedrinho tá Show de bola Mas pra carimbar mesmo assim O selo de aprovação Uma viagenzinha Muito em breve Eu tô indo lá no Silvestre E aplicar aqui Um filtro de ar esportivo Da Royale Filtros Um abração lá pro Zé Pro Juan Que me mandaram aqui Esse filtro pra colocar na motoca Vamos ver Melhora bem o fluxo de ar Aqui dela E ela fica Um pouco mais esperta Diz a lenda Diz a lenda Que ganha Até dois cavalos Olha um pouco Dois cavalos vão bem aqui, né Mais dois cavalos Vamos ver Eu acho que não Só a melhora do fluxo de ar Já é o suficiente Já é uma vantagem E aí tô indo lá Liguei pra ele Silva Posso ir aí Colocar o filtro Eu faria isso Na minha garagem lá Mas eu tô sem espaço Começa por aí Esse calorão também Ah, tira até o pique E é uma boa desculpa Pra ir visitar um grande amigo Que é o Silvestre E te levar comigo De carona Olha que chique Hoje eu estou de cameraman aqui Atrás das câmeras Moisés Soares O fotógrafo oficial do canal Você já viu ele várias vezes por aqui Nem vou mostrar a cara feia dele aqui Acho que hoje Ó, como prometido Tá aqui o filtro Silva Conhece muito disso aqui, né Silva? Bastante Você conhece bastante Aquele outro Não vamos falar o nome É, é Aquele outro Veja se é parecido Olha bem Bem parecido, né? Um material super legal Bem acabado Vem com um manualzinho Ó Como lavar Por que lavar Quando lavar Quantas vezes lavar Tá tudo aqui É um negócio muito legal Porque tempos em tempos Você tira Segue o manual aqui Pra não estragar Faz a lavagem Volta pra motoca Então a gente vai fazer a aplicação Agora aqui na Super carabina Ah, pedi pro Moisés mostrar O outro upgrade que eu fiz Que eu vim falando no caminho Que é o banco Olha esse banco aí Do Pedrinho Bancos Com soft gel Que banco delicioso Essa costura aí se chama Old school É bem old school mesmo, né? Lembra até da Eleanor O banco da Eleanor Vamos lá, pessoal Vamos abrir então aqui A tampa lateral Lá de esquerda A chave Vamos puxar essa Essa tampa da ferramenta aqui Não é E a carteira, senhor? É a carteira Pra levar os dólares Ferramentas Ferramentas do outro lado É E aqui Aqui ó Simples de tudo Três parafusinhos Vamos ter os três parafusos aqui E vamos ter o filtro Fechou Aí, esse de papel, né? Bem comum Tá novinho Porque a moto inteira tá novinha Então Já vai receber um upgrade aí Ah, tá de 23 Ô Silva Oi Esse filtro aí Ele aumenta o fluxo do ar, é isso? Não, ele controla, né? Não, esse aqui é o que a gente vai colocar Ah, sim Isso Tem um fluxo melhor Isso, é E é lenda Ou pode isso interferir na cavalagem? Uma alimentação melhor Diz uma lenda Que diz que ganha até dois cavalos Um filtro esportivo Mas ele tem menos resistência Da entrada de ar Tá Então o motor aspira mais rápido Aham Então isso automaticamente A injeção vai se ajustar a tudo Então acaba ganhando Eu não sei precisar pra você Quanto ganha Ah não, é Não é o caso Porque nem dá pra saber mesmo É, faz muito de moto pra moto Cilindrado, número de cilindros Entendeu? Tá Então, mas realmente Então só o fato de aumentar o fluxo Facilitar o fluxo Facilitar o fluxo Ela pode ganhar um pouquinho de potência Desempenho Até economia Economia também Que fera Aí sim Passar a fazer 45 Aí você fala assim Por que que o fabricante Então não faz assim Porque o fabricante Ele tem uma Uma preocupação Com a durabilidade Sim Então ele faz tudo dentro De números Ah, esse filtro tem que ter Tempo de resistência Pra esticar a vida útil O máximo possível Então um negócio muito bacana Quero passar pra você Que é o sorteio De um filtro esportivo Pra sua moto Que a Royale faz Pra todo tipo de moto Praticamente Então você vai lá Na Na página No perfil Do canal Vivo de moto No Instagram Arroba Vivo de moto Tá aí na tela Vai ter uma Publicação fixada lá Que é a publicação Oficial desse sorteio Você marca Três amigos E passa a seguir Lógico O Vivo de moto O Instagram Do Vivo de moto E o Instagram Da Royale Filtros Lógico E aí em breve Você pode ser o ganhador De um filtro desse Pra soma toca Olha que legal Agradecer mais uma vez O Juan e o Zé Lá da fábrica Fica em Franca E tá aí ó Aplicado já na motoca E você pode concorrer Levar um filtro desse Pra sua motoca Seja qual moto for Esse daqui serve Tanto pra Pra SIC aqui Quanto pra Vamos chamar outra Meteor Serve pra meteor também É o mesmo motor E é a mesma caixa de ar Pra aplicar o filtro Então é bem fácil Você colocar aí Na sua meteor também Tudo certo Silvio? Muito bem Silvio Eu tô aqui ó Olha que bonitinho Olha que bonitinho Toda laranjinha da vida Na malha Se nacionalizaram já Ah Nacional já Fácil de encontrar por aqui né Tem que trocar Mas eu recomendo Você não trocar esse daí não Por esse daí mesmo Já coloca no esportivo É Já fica chique E agora tem que ligar A injeção Faz todo o mapeamento Ele de novo Você vai mapear Pela sonda lâmpada Ela já vai lendo A proporção de ar e combustível Já vai equalizando Essa mistura Que massa hein Pela sonda Ela vai corrigindo Uma topinha inteligente É Vai corrigindo a injeção Legal Bacana E vou testar depois rodando Tá escurecendo já Final de tarde Vim parar aqui no Silva Hoje é dia corrida Aqui ó Final de tarde bonito Por sinal Mas eu vou testar assim mesmo Vou pegar um trechinho de estrada Com ela ali Dar um rolezinho com ela Não deve dar pra sentir Nada assim na mão Então Não é assim Mais o consumo Vamos ver Vamos observar Se vai aumentar Ou se vai diminuir o consumo E a moto do mecânico Que horas que arruma? A moto do mecânico Ih Como que você vai pular amanhã As montanhas? Como é que horas que arruma? No final de teu expediente Ah Então vai mexendo ela ainda Silva vai até as 10 hoje aqui ó Porque se ele não for dar um Olha o tamanho dessa montoca Como que ele põe a Tábua de passar roupa Ele anda nisso aqui no mato Corajoso demais Nem subo numa moto dessa Eu fui buscar peça uma vez Numa moto dele aqui Nem sei qual é Mas nesse formatinho aqui XR200 XR200 Cada vez que eu freava Parecia que eu ia virar Por cima do guidão Voltei aqui tremendo Eu não ando mais nisso Tô forte Vai dar uma ligada nela Ou vai descer já? Vou tirar daqui pra ligar Olha como facilita a vida do mecânico Esse negócio do cavalete central né Show de bola Bom Eu vou encerrar essa parte aqui Da oficina E Volto com você Rodando como toca Silva Manda um Valeu galera Até a próxima Se eu quiser O mecânico tem fã clube Já viu isso? Então vai vendo Liga ela aí Que eu vou terminar o vídeo Por aqui Esse pedaço Valeu legal E ronca gostosinho né Silva Oba macio Motorzinho macio Gostoso pra rodar Bom Vou encerrar essa parte aqui Da oficina agora E vamos pra Pegar uma estradinha aqui Sei lá Dar uma esticadinha nela Ver como que ela vai reagir A esse filtro esportivo Da Royale E não deixe de participar Do sorteio então Lá no perfil Do canal No Instagram Arroba Vivo de Moto Tem a foto oficial Dessa promoção aqui Pra você Marcar três amigos Curtir A nossa A nosso perfil E o perfil da Royale Filtros Vamos lá então Ao teste Horário de pico E tu Agora tá mais tranquilo aqui Mas tem ponto aqui de tu Que fica intransitável Nesse horário Eu vou pegar uma Uma estradinha aqui A estradinha do condomínio ali Perto da minha casa Não dá pra sentir nada Na verdade Quando muda isso Vamos ver Dá um gás Nela Ver se dá pra sentir Alguma coisa Já que o fluxo é maior Eu lembro Quando eu coloquei na drag Eu até senti uma diferencinha Que eu usava Há muito tempo Na drag Aquele do Fusca Ai Coisa mais errada Se for ver Sei lá Não acho legal não Usa o original Ou põe um esportivo Do Fusca Tinha que adaptar muito Cortar lá Uma rebarba Que vinha nele Não tem nada a ver E é de papel também Papel por papel Coloca o original Agora aqui já não tem Adaptação Eita rua Carapenta Aqui é plug and play Tira um Coloca outro É Tá agitado aqui Um dos principais Bairros da cidade de Itu Bairro São Luís Próximo ao shopping Vamos ver Se tem alguma diferença Né Num estiquinho A moto está mudando Todo dia Agora vai estar com Olha lá Quase 3 mil 2.918 km Quase 3 mil Já hein Que legal Nem percebi Rodar tudo isso E ela vai mudando A cada vez Que eu faço Um trajeto Assim mais longo Como ontem Eu fui pra Piracicaba Com ela Rodovia do Açúcar É um tapetão Andei a 120 Acreditam? Que legal Um tempão A 120 Ela vai Ela demora Pra chegar A 120 Não é Um tiro A 110 Ela chega Rapidão agora Não era assim Ela foi mudando 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 E agora Ficou Mais soltinha Então ontem Eu consegui Dar um rolê A 120 Com ela Numa boa Sem forçar A viu Sem esgoelar A quinta dela É infinita É muito longa Tá ficando Tá ficando Cada dia Mais gostosa Tá normal Eu sei que Está entrando Mais ar Pra alimentar O sistema Não sei Não sei Quanto tempo A parte inteligente Da moto Consegue identificar Se é Já ligando Ela já Identifica Se tem que Rodar por algum tempo Pra que ela Faça essa leitura Vamos lá Vou rodar aqui Acho que vai dar Uns 10 minutinhos Só Mas está gostosinha Demais Nossa Você que está pensando Comprar uma Uma classic Eu recomendo A motoquinha Ela é pra quem Tem uma tocada De boa Assim como eu Estou aqui Sem Forçar nada A oitentinha De boa Está bom demais Na rodovia Ontem eu andei Um tempão A 100 110 Dei uma esticadora Numa reta Lá Sem radar Porque onde eu fui Ontem tem muito radar 120 Tranquilão Dá pra viajar Agora deixei ela Mais confortável Com esses razors Aqui O guidom Ficou numa posição Bem gostosa mesmo Perfeita agora Com o banco Do pedrinho Também Ficou Mais confortável ainda O original vai Mas não Não é tudo aquilo não Cansa Eu estou acostumado Com muito conforto Por conta das drags Da minha vez Então eu já Já senti um pouco Com o banco original Agora com esse daqui Não tem pra ninguém Muito bom mesmo Tal do soft gel É uma moto gostosinha Quem diria que eu ia Me apaixonar Tanto assim Por essa motoca Ah tem gente que está dizendo Que eu estou abandonando As drags De jeito nenhum Aqui é o meu estúdio Que eu sempre gravo Que eu estou abandonando As drags Não Já estou aí na captura Inclusive de outra Sempre terei drag Não sei se vou ficar Com a Com a Classic Quanto tempo Ficarei com ela Não tenho muita vontade De se fazer dela não Não tenho mesmo E eu só não comprei Outra drag ainda Porque eu estou envolvido Lá com Com a parada Vivo de moto E aquilo lá Nossa Consome o meu tempo E o meu dinheiro Então Senão já tinha pego outra Mas já estou vendo Já estou negociando Já apareceram Algumas oportunidades Que não deu para Para comprar Outra pessoa já foi lá E comprou Vamos ver Estou analisando Eu não tenho muito recurso Agora para isso Então Não estou tão preocupado Com isso Mas o meu negócio Sempre será drag É a moto no meu coração A moto que eu sou apaixonado A moto que Nós construímos uma história Aqui no Youtube E agora chegou a Classic Aqui também Que mora também Ali junto com a Drag Star No meu coração Bom Agradeço demais você Pela companhia E mais esse vídeo Não deixe de participar Do sorteio Vou deixar o link Para a publicação Lá no Insta Aqui na descrição também Mas é só entrar no Insta Arroba Vivo de moto Que estará fixa Essa postagem Para você marcar Três amigos Não esquece de Passar a seguir A página A página não Eu sempre falo errado Passar a seguir O perfil Vivo de moto No Instagram E também Da Royale Filtros Vai estar linkado Vai ter link Lá Na postagem Tá ok Um abração E até o próximo vídeo Vambora carabina Pumãozinho Respirando melhor Agora Vivo de moto E aí Vivo de moto Jai Obrigado.